Olá, saudações a todos. Eu sou Emílio do Coutinho e este é o canal Emílio do Coutinho, o escritor. Pessoal, eu prometo que este será o último vídeo no qual eu falo de um youtuber que entrevistou um teólogo. O youtuber é um crítico da Congregação Cristã, CCB, e o teólogo se diz da Congregação Cristã. Bom, nós vamos ver aqui um trechinho que eu procurei ali para finalizar esse assunto, embora eu confesse que teria muita coisa para ser dita, questões linguísticas e históricas aos montes, porém eu não quero mais cansá-los. Eu tenho outras coisas para fazer, eu demorei um pouco para postar vídeo por conta dos meus afazeres, e daí eu pensei, não, isso aqui eu vou ter que falar que é a questão do batismo na Congregação Cristã, pegando ali com aspectos históricos, que é o assunto do meu primeiro livro, História da Congregação Cristã dos Primórdios, na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E também, de uma certa forma, assunto de esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, que é um livro que complementa o histórico. Aqui eu falo dos bastidores da pesquisa, interpreto textos que eu li em vários idiomas, enfim, tudo o que eu vivi para escrever o histórico de 500 páginas. Vamos ouvir o último trecho ali que eu peguei para vocês a respeito do batismo. Em nome de Jesus é redundância, porque o Filho já está incluído ali no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você coloca em nome de Jesus, na fórmula batismal, porque está dentro da fórmula batismal, preste atenção, vou repetir de novo, o problema da coração é que o nome de Jesus, em nome do Pai, do Espírito Santo. Está na fórmula batismal. O que eu chamaria isso? Redundância. Você está falando mais do mesmo. Redundância. É mais do mesmo. Aqui, Kleber, no nosso inário, agora o último, tem aqui, é o único ponto onde eles colocam a referência bíblica no meio do texto, está vendo? Atos. Atos 2, 38. Esse aqui é o novo. No inário 3, não existe, porque não tem aqui dizendo em nome de Jesus. Você pode ver que não aparece Atos ali em lugar nenhum. Ele está menor. Está vendo? Eles acrescentaram. É aí que vem a coisa, Kleber. Os camaradas, por não estudar a Bíblia, por não estudar a Bíblia, eles não deveriam ter um pouco mais de receio antes de sair mexendo nas coisas que foram feitas por outros que estudaram. Entendeu? Tipo assim, você entrega um documento, o engenheiro entrega um documento, sabe? Pronto. Aí vem o pedreiro e fala, não, essa viga eu vou fazer com tal velho, essa aqui. Vai dar caca esse negócio. Vai dar caca esse negócio. Bom, aqui vocês viram o trecho deles. Bom, eu vou começar por questões linguísticas. Redundância é como quando nós falamos a mesma coisa numa frase. Por exemplo, eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo ou entrar para dentro. Ou, e era isso aqui que eu procurei na fala do teólogo. Eu sempre falo isso em aula e vou repetir novamente. O cristianismo é a religião da segunda chance, que há muito tempo atrás a Assembleia de Deus tinha uma versão da teologia também. Então, quando a pessoa diz, eu vou repetir de novo, isso aqui é redundância, porque repetir já é de novo. Vamos ouvir mais uma vez? Eu sempre falo isso em aula e vou repetir novamente. O cristianismo é a religião da segunda chance. Eu sempre falo isso, eu vou repetir novamente. Não, ou eu vou dizer novamente ou eu vou repetir. Isso aqui é redundância, porque o teólogo praticou. E depois ele diz isso. Porque há muito tempo atrás a Assembleia de Deus de uma aversão, a teologia também. Há muito tempo atrás... Não, há muito tempo. Há do verbo haver. Há e craseado. Há muito tempo. Não precisa dizer atrás, já é atrás. Isso sim é redundante. Agora, eles virem dizer que o batismo da CCB é redundante porque é feito em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é redundante. É bíblico. Linguisticamente não é redundante. Não é. Ele não sabe o que é redundância. Redundância essas duas falas dele. É mandamento, é doutrina. Tudo o que fizeres, façais em meu nome. Então, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Em nome do Senhor Jesus, abrimos o culto. Em nome do Senhor Jesus, partimos numa viagem. Em nome do Senhor Jesus, eu te digo tal coisa. Em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer tal coisa. Em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem aí uma explicação que eu vou pular em relação a questões mais teológicas, que ele também não diz nada de nada. Agora, eles ali criticam que alguns da CCB, e de fato, eu já ouvi isso, que eles achavam que era correto porque em nome do Senhor Jesus, te batizo. Não podia dizer eu te batizo porque o eu era o eu. Não era em nome do Senhor Jesus. Enfim, isso é uma bobeira porque temos no português sujeito oculto ou indeterminado. Quando eu falo eu, quando eu falo te batizo, é eu que estou batizando pela conjugação do verbo. O inglês já não daria para fazer tal coisa. O italiano, sim. E essa forma batismal, tão incompreendida, e que eles querem saber onde surgiu, tudo eles querem saber porque eles não alinham com Franciscon. Toda essa live, mais de quatro horas aqui, que para mim foi uma tortura, eu tive que acelerar para suportar tamanha ignorância em vários aspectos. Eles não se tocam que Franciscon disse tudo o que eles estão criticando e eles achando que o Brasil enganou o Franciscon. Enfim, é tamanha cegueira, tanto material quanto espiritual. Infelizmente, eu fiquei com muita pena desses dois. Eu vou ler aqui, como foi estipulado na fé e regra da Igreja de Chicago, chamado Estatuto da Igreja de Franciscon, o que que diz no italiano. Vamos ler igual? Então, vamos ler no italiano original, escrito em 1935, no Estatuto. Tradução minha aqui, rapidamente. No livro está lá mais caprichada. Quem for chamado para administrar o batismo deverá dizer ao irmão ou irmã, ao seu pedido em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha só, todo o povo deve ter cuidado para que as escrituras sagradas não sejam alteradas e anuladas, nem pelas circunstâncias, nem pelos tempos que possam surgir nestes tempos de apostasia previstos pela sabedoria divina. Uma coisa que eu não entendo por hora. O porquê, se em 1935 a Igreja de Chicago, no seu estatuto, já estipulava isso, porquê que o Brasil só décadas depois acrescentou a sua forma batismal, como o youtuber ali mencionou, que antes não era assim, depois foi. Eu, sinceramente, tenho que investigar, se vocês souberem, podem comentar aqui embaixo, se mesmo que não estivesse nos pontos de doutrina, se era feito desse jeito durante esses anos todos, até vir ali, como ele disse no meio do texto, como se isso fosse um problema, acrescentado que é em nome do Senhor Jesus. Se era feito mesmo assim, eu teria que perguntar, eu tenho fontes, eu vou perguntar, mas por hora, sinceramente, eu não indaguei essas fontes sobre isso. Porque as coisas, elas são tão claras, e muita coisa eu vi que foi se aprimorando. Então, esse livro aqui, ele traz falhas, entre aspas, da congregação. Ele é um livro muito sincero, não é oficialesco. Muitas coisas no nosso meio viraram mitos, eu explico aqui. Então, eu aconselho, por mais que eu explique, estou fazendo vídeos bem didáticos, comprem o livro pessoal, comprem, leiam, os dois de preferência, se não tiver condições por hora, esse livro aqui. Nessa terceira edição atualizada, está com 500 páginas, e até, segundo a ordem, é 80 reais, mas é um dinheiro muito bem investido. Porque por mais que eu posto coisas aqui, vocês não vão compreender o todo. E aqueles que adquiriram, leiam esse livro. Porque eu vejo muita gente que adquiriu, mas não leu. E vem me fazer perguntas sempre repetidas. Para não cair nas falácias de pessoas tão despreparadas quanto esses dois aqui. Eu fico muito triste que Deus tenha misericórdia da alma desses dois. Porque eles combatem a doutrina da CCB cegamente, não sabem o que faz. E é uma doutrina apostólica. É a doutrina de Cristo. Eu ouso dizer. Ele, na live, o teólogo diz algo que nem ele compreende. Ele falou assim, que se alguém lê a Escritura, que consegue enxergar a doutrina. Não aconteceu com ele. E daí foi corrompida a mente dele pela teologia. Eu sou um exemplo disso. Eu venho de outras áreas. De jornalismo, de línguas. Quando eu me converti e li a Bíblia, eu entendi perfeitamente. Eu sou o exemplo que lhe dá, mas ele não é o exemplo. Não é engraçado isso? Meio paradoxal, né? Meio sem sentido. Sim. Basta lermos a Bíblia, nós compreendemos. Mas, desde que não venha permeada pela sabedoria humana. Eles falam todo o tempo que a congregação não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não tem a Bíblia como palavra de Deus. E tudo que saiu da boca desses dois indivíduos foi baseado no teólogo tal, no teórico tal. Tudo porque Armênio isso, porque Calvin isso, porque os pais da igreja, porque isso. Muito pouco você vê, assim, quase nada, fonte primária que é a Bíblia. Tudo é sabedoria humana. O que eles falam que a igreja da qual eu narro nesse livro não faz é o que eles fazem. Amparado pela sabedoria humana somente. A Bíblia passou longe desses dois. Eles podem ser armenianos, calvinistas, weslianos, reformados, sinúteros, qualquer outra coisa. Mas não são cristãos genuinamente como a gente vê na Bíblia. Porque todo conhecimento está amparado. E tudo isso já foi previsto, né? Como eu disse aqui na tradução, né? Vamos ler mais uma vez? Olha só, né? Todo o povo deve ter cuidado para que as escrituras sagradas não sejam alteradas e anuladas. O que eles fizeram? O que igrejas por aí fizeram? Nem pelas circunstâncias, nem pelos tempos que possam surgir nesses tempos de apostasia previstos pela sabedoria divina. Tudo isso está previsto na Bíblia e tudo isso está narrado aqui. Essa é a forma batismal desde 35. 35 foi acrescentada, foi feito o estatuto. Eu ainda não apurei. Desde quando? Se aquele primeiro já foi assim. E caso não tenha sido, depois de valor em valor vamos compreendendo. A palavra de Deus e as epístolas dos apóstolos deixadas pelo Senhor Jesus quando habitou entre nós. Pessoal, comprem o livro, eu facilito, entrem em contato comigo e me ajudem a desmentir essas pessoas. Compartilhem, curtem para que esse canal cresça cada vez mais. Nos vemos na próxima e até mais.